Motos commute ubaadanagua Motos 10 1 Motos 10 3 Motos 10 11 Música Motos 10 11 Música Motos 11 Música Motos 12 Música Motos 12 1 Música Atenção cayoclo Informação P jewe de combate Motos 11 Música Atenção pelotão Informação Primeira lua Informação Vai Jovem Solta a boca Vai de boa Jovem 1 Corrindo Corrindo Amor Pessoal Preto Mestre Descanso A rampa Corrindo Corrindo Tem Pode fazer o pé Acelera Vai na cabeça Vai lá para o Max também, vai lá, pode sair.